Ainda não tem uma divulgação, as pessoas ainda não conhecem muito, é justamente essa a nossa intenção, divulgar o nosso trabalho como atleta, mas também formar novos turmas, formar novos atletas. Essa é a maior intenção. Onde é que você pretende implantar esse projeto e como é que as pessoas, os interessados, os jovens, os estudantes vão poder ter acesso? Nós estamos aqui às terças e quintas, às seis horas, na Gamifate, que funciona na Adário Rabelho. As inscrições podem ser feitas lá e nós estamos também com esse mesmo projeto em acopiar no Educandar Emílio de Lima Pinho, que é a escola do meu coração, eu fui aluna e agora eu estou voltando com esse projeto e me sinto muito realizada pessoalmente por conta disso, de poder voltar e dar uma colaboração com a coisa que eu me identifico, com a coisa que eu consegui me destacar e poder levar isso para as pessoas na minha cidade que a grande maioria não conhece, não tem esse contato com os esportes de luta. Você nasceu em Acopiarra? Sou, sou natural de lá. É natural de Acopiarra. Bom, mas a Raquel também, além de ser instrutora e campeã dessa modalidade de jiu-jitsu, você é advogada, né? Isso. Qual, existe alguma relação desse estudo? Foi se formar em direito e se especializou em jiu-jitsu? Bom, já estou... Por que você escolheu isso? Eu conheci o jiu-jitsu já na faculdade de direito, com alguns amigos que praticavam com meu irmão e acabou que meu irmão me levou para conhecer junto com os amigos, meu irmão saiu e eu fiquei. E agora eu estou com professora deles, né? Dos dois. E o mais engraçado é essa... Como posso dizer? Porque todo mundo vê muito pela questão do lado feminino, né? Pelo fato de ser mulher, pelo fato de eu ter ficado, eles terem saído. E acaba sendo até um pouco engraçado isso. E aí Obrigado.